Olá galera, tudo bem? Época de UERJ, está chegando o final agora do nosso trimestre e a UERJ põe aquela provazinha de junho que todos nós já conhecemos. É a hora então da gente fazer o Foca na UERJ do QG. Material muito legal, eu sou Roberto Mazei de Química e estou aqui para a gente tirar uma onda aí e te ajudar nessas provas, tá bom? Então, vamos lá, eu escolhi uma questão para você que é do simulado UERJ que está lá no site da UERJ agora, desse último ano, né? E a questão é assim, gente, ó. A condutividade elétrica está associada à presença de íons dissolvidos em fase aquosa. Considere um experimento para o qual estão disponíveis soluções aquosas com concentração 0,1 mol por litro dos seguintes solutos. fluoreto de potássio, brometo de cálcio, sulfato de níquel 2 e cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. Admitindo a dissociação completa, o composto que irá proporcionar maior condutividade elétrica é... O bacana dessa questão é o seguinte, gente, que aí tem um distrator. Normalmente, em vias normais, você, primeiro, nenhum, todos eles não teriam a mesma dissociação, tá? Ali os graus de dissociação são diferentes, porque o caráter iônico é maior para alguma das espécies. Por exemplo, a espécie que teria maior grau de ionização aqui seria o KF, esse cara aqui, ó. Então é muito comum as pessoas responderem nessa questão aqui, KF. O KF, ao se dissociar, dá K mais, mais F menos, né? E a gente sabe que ele tem maior caráter iônico, gente, maior grau de dissociação, por aquela diferença de eletronegatividade, lembra? A diferença de eletronegatividade de Pauling, que é aquele negócio, né? Uma escalinha assim, ó, que vai de zero e passa pelo 1,7. Se a diferença entre as eletronegatividades for zero, a molécula é apolar, ou a substância é apolar. Se tiver entre zero e 1,7, é covalente polar, e acima disso a ligação é iônica. Pois, muito bem, eletronegatividade do flúor é 4, e a do potássio, gente, é 0,9. Depende da tabela, mas é sempre perto disso. Isso aqui dá 3,1, ou seja, o que denota para a gente, pessoal, que o potássio está para cá, está além do 1,7, ou seja, tem um caráter iônico muito pronunciado. Então, era de se esperar, e a maioria dos alunos tem respondido isso, porque você sabe que eu não sou professor só aqui no QG de videoaula, né? Eu estou nos meus colégios que eu trabalho, e lá muita gente veio essa semana, sobretudo essa semana, falando, ah, mas aí, por que não é o floreto de potássio? Se vocês falam que ele tem maior caráter iônico, verdade, mas a questão tem um distrator, uma pegadinha que é o seguinte, quando ele fala isso aqui, gente, ó, admitindo a dissociação completa de todo mundo. Na verdade, o que tem maior dissociação é o floreto de potássio, e seria ele quem produziria mais íon, e seria ele quem conduziria a melhor corrente. Entretanto, quando ele manda considerar todo mundo com a dissociação completa, aí você vai ter que ver quem vai conduzir a corrente pelo maior número de íons produzidos em solução. E nesse caso, gente, ó, se você pegar o CABR2, ele vai produzir CA2+, repara esse 2 aqui, vem aqui para cima, tá, gente? E aqui esse 1, vem para cá, ó, mais BR-, e aí tem que balancear, tu bota 2 aqui. Repara que esse cara produz, ó, 1, 2, ele produz 2 mols de íons, tá vendo, gente, ó, 2 mols de íons. Já aqui, você produz, ó, ó, aqui você produz 2 mols, e nesse aqui, você produz 2 mols de íon BR e 1 mol de íon cálcio. Ou seja, na verdade, você produz 3 mols de íons, foi? Agora, repara, gente, quando você faz para o NiSO4, como é que se dissocia o NiSO4? Ó, quebra aqui assim, o Ni tem NOX2+, e o SO4, 2 menos. Conclusão, você produz um íon aqui e um íon aqui também 2 mols. Já, turma, quando você vai olhar para o cloreto férrico, ou cloreto de ferro 3, ó, esse 3 aqui, para você não se perder, ó, esse 3 vai lá para cima do ferro, tá vendo? Vai ficar assim, gente, ó, Fe3+, mais, esse 1 aqui que está no ferro, vai lá para o cloro, assim, ó, vai ficar Cl menos 1 ou 1 menos. Tem que balancear. Quantos cloros tem aqui? 3. Você bota 3 aqui na frente. E repara, pessoal, que o cloreto férrico produz 4 mols de íons. E quanto maior a quantidade de íons, maior a condução de corrente elétrica, tá? De corrente elétrica. Conclusão, qual vai ser a espécie que vai ter maior condução? Letra D, cloreto férrico. Mas, ei, não entendi ainda. Mas não é o KF. O KF realmente é quem tem maior grau de ionização. Mas olha o que a questão fez. Mandou você considerar todos com a dissociação completa. E aí, brother? Aí vai ser pelo número de íons, tá bom? É quase que uma propriedade coligativa. As concentrações eram iguais. Beleza? Então, essa é a questão 7 do simulado da UERJ. Vamos passar para uma outra, galera? Olha aqui uma questão bonitinha. Questão de estequiometria. Questão bonitinha, pessoal, para você. Ela é uma questão que fala assim, quer ver? A equação química a seguir representa a obtenção do ferro metálico a partir do seu minério, que é o Fe2O3. Admitindo um rendimento de 100%, ou seja, não vai haver perda em função do processo, ele quer saber, gente, na UERJ, qual a massa de Fe2O3 em quilogramas necessária para a obtenção de 28 quilogramas de ferro. Gente, estequiometria simples e direta. Você não pode deixar de se ligar naquele fato, que é o seguinte. Estequiometria se resolve em duas linhas. Na primeira linha, você coloca os dados da equação balanceada. E na segunda linha, você coloca o que a gente chama de situação problema, que é assim, a situação problema é o que o cara deu, o que ele pede. Então, repara, gente, olha só. Ele quer o quê? A massa de Fe2O3, isso é o que ele pede. Em quilogramas necessária a obtenção, olha o que ele deu, gente, 28 gramas. Então, você vai, como se essa reação estivesse aqui embaixo, olha, 2Fe2O3, mais 3C, dando 4Fe, mais 3CO2. O que ele quer saber mesmo, gente, olha, você vai imaginar duas linhas imaginárias, tudo bem assim, olha. E aí você vai fazer o seguinte, se liga no Mazei. Você vai fazer assim, olha, você vai ver, primeiro, na segunda linha, o que ele fez? Você vai colocar os dados do problema, olha. Ele quer saber qual a massa de Fe2O3, aí embaixo do Fe2O3, na segunda linha, olha. Gente, qual a massa de Fe2O3? Interrogação. Necessária, pessoal, a obtenção de quê? 28 quilogramas de ferro. Repara que eu botei isso embaixo do ferro. Só para lembrar, gente, essa linha aqui, que é a segunda linha da estequiometria, você coloca o quê? O que foi dado e o que foi pedido. E na primeira linha, gente, você vai botar os dados da equação. Então, aqui a massa do Fe2O3, você vai ver quanto vale o Fe2O3, a massa molar dele, tá? Vamos lá, gente, só para a gente treinar, olha, o ferro, na tabela, vale 56. E o oxigênio vale 16. Isso aqui você consultaria na tabela da UERJ, tá? Então, quanto vale o Fe2O3, mais aí? Vai ser o ferro que vale 56, vezes 2, tá ligado? Fe2, mais o oxigênio que vale 16, vezes 3, tá vendo? Oxigênio 16, vezes 3. Isso aqui, gente, dá 160 gramas por mol. Então, eu vou botar aqui, olha. Só que você tem 2 mols, tá vendo? Então, 2 vezes 160 gramas de Fe2O3. Tranquilo, né? Agora, a relação que ele quer que eu estabeleça, gente, é com o ferro. Você sabe que o ferro vale quanto? 56, tá vendo? Então, você vai botar aqui, olha, 4 vezes 56 gramas de ferro. Como o rendimento é de 100%, eu não preciso me preocupar com o rendimento, né, gente? Então, aqui a conta vai ficar fácil. Deixa eu pegar aqui uma caneta colorida para a gente ver o seguinte. A primeira coisa que eu faria, gente, para facilitar as contas, seria cortar o 4 com o 2. Assim, olha. E aqui, então, vai ficar um 2, né? Aí, repara, esse número aqui dá 112, tá vendo? 2 vezes 56. E aqui é 28. Repara que 28 é 4 vezes menor que 112. Então, esse número aqui, gente, vai ser 4 vezes menor que 60. E a massa de Fe2O3 vai ser de 40 quilogramas. Agora, olha que barato. Ué, mas você não passou isso para grama? Não precisava, gente. Olha que jogada bacana que a gente pode fazer. Olha por que eu não passei para grama. Você está vendo que aqui está em grama, tá vendo? Aqui também está em grama. Então, quando eu colocar na regra de 3, essas gramas vão se cortar. E aí, o resultado já vai sair em quê? Ah, não. Ele quer em quilo, né, gente? Deixa eu só melhorar aqui. Ele quer em quilo de ferro. Então, repara. Aqui, já vai cortou grama com grama, já vai sair em quilo. Então, esse resultado aqui já está em quilo de ferro. E a resposta é a letra B de bola, tá bom? Que não vai ser o teu conceito na UERJ. Que você vai tirar, valeu? Bem, mais uma questão da UERJ. Vamos seguir. Essa aqui, gente, é uma questãozinha sobre orgânica, né? Aliás, turma, fica ligado, orgânica tem caído pra caramba na UERJ, tá? Essa questão fala assim, é a questão 41 do simulado de 2019. Uma mistura formada por quantidades iguais dos isômeros planos de fórmula molecular C4H9F foi analisada em uma empresa para ser utilizada como matéria-prima. O resultado correto da análise revelou que cada isômero possui o seguinte percentual. Gente, ele quer saber o percentual de cada isômero. E ele me dá essa fórmula aqui, ó, que Mazezinho está circundando pra você. Não tem jeito. Nesse tipo de questão, o que você tem que ver? Quais são todos os isômeros que têm essa fórmula? O meu conselho, pessoal, assim, isso dá um trabalho e, às vezes, por falta de atenção, você até erra. Então, fica antenado no seguinte. Gente, o meu conselho é, primeiro, faça a cadeia aberta. Foi com essa fórmula. E aí, explore todas que você puder. Assim, olha bem, ó. C4H9F. Vou fazer a primeira, gente, ó. Um, dois, três, quatro. Eu estou aqui com C4. Agora, eu vou botar o flúor, gente, no primeiro carbono. Tudo bem? E vou ver se bate o número de hidrogênio, que tem que ser quanto? C4H9. Então, ó, gente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E aí, é bacana você botar os hidrogênios todos. Muito embora, aqui, pra esse tipo de questão, o que eu quero é ganhar tempo, né? A gente vai produzir mais pra você. Mas, repara, bate a fórmula C4H9F. Beleza? Bem, o que eu posso fazer agora, Amazey? Eu vou pegar esse átomo de flúor que está aqui e vou andar pro segundo carbono. Olha só como é que vai ficar, gente, ó. Um, dois, três, quatro. E o flúor que está no primeiro carbono, eu agora vou botar no segundo, assim, gente, ó. F. Mas não esqueça. Você tem um compromisso, pessoal, de obedecer a esta fórmula molecular. Então, vamos ver se bate. Um, dois, três hidrogênios. Hidrogênios, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove hidrogênios. Não vou nem botar hidrogênio pra não perder tempo, tá? Agora, gente, o que eu pensei, pessoal? Ah, vou botar esse flúor agora pra cá. Repara que se eu botar esse flúor pra cá, gente, a substância vai ser igual a essa. Porque o nome dessa substância é 2-fluor-butano, não é? Ó, tá vendo? Se nós colocássemos o flúor aqui, aí você contaria daqui pra lá. Deu pra tu entender? E ele também seria o 2-fluor-butano. Ah, mas ei. Pensei em botar o flúor, então, aqui. Mas aí seria essa mesma substância, que é o 1-fluor-butano. Então, a outra possibilidade agora, gente, é a gente ramificar. Ó, pra ramificar, eu vou fazer uma cadeia principal com três e uma ramificação só. E vou botar o flúor na ponta. Mas não esquece, eu tenho um compromisso com essa fórmula. Vamos ver quantos hidrogênios, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, bateu. Bacana. O que mais que eu podia fazer, gente? Pegar o flúor daqui e botar aqui, assim, ó. Um, dois, três, ramificação. E o flúor aqui. Vamos ver se bate a nossa fórmula? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Bateu. Nossa! Então, são quatro os possíveis isômeros dessa substância. Tá legal? Então, gente, se são quatro, olha só. Ele quer saber cada isômero corresponde a quantos porcento. Você vai fazer o seguinte. Quatro isômeros correspondem a 100% da sua mistura de isômeros. Foi ou não, gente? Ó, só vai nem cálculo, né? Agora, um isômero só, porque ele quer quanto cada um vale. Um único isômero valerá X. E X vai dar quanto, gente? Ó, esse número é um quarto desse. Então, esse número vai ser um quarto desse. E X vai ser igual a 25%. Foi? Ó, você crava, então, na alternativa C. Questão tranquila, tranquila. Foi? Bacana, né? Mais uma questão? Vamos à luta? Ó, para tirar dúvida geral, hein? Opa! Outra questão mais, como eu te falei, gente. Questão 43 do simulado desse ano. A questão fala assim, gente. Observe na tabela a fórmula estrutural de quatro álcoois, compostos orgânicos, que se solubilizam em água em função da presença do grupamento hidroxila. A questão está sendo generosa, né? O que ela está te dizendo? Que como os álcoois têm o grupo hidroxila em sua estrutura, eles são solúveis na água. Vamos lembrar, gente? Por quê? Porque a água, ela é uma molécula polar que tem esse sítio aqui, que Mazeizinho bota de outra cor para você, ó, para ficar didático. Esse sítio aqui, OH, ele possibilita que a água faça pontes de hidrogênio com moléculas de álcool. Por exemplo, eu desenhei uma outra molécula de álcool agora vermelhinha aqui, para você ver como é que funcionaria isso. Aqui, o O do álcool ficaria ligado, né? Aqui, OH e o álcool. Então, vamos pensar nesse álcool do meio aqui, tá? Ficaria assim, tá vendo? Isso é uma ponte de hidrogênio entre esse álcool número 2 e a água. Bem, então, todos os álcoois são solúveis em água. Agora, veja bem, por que eles são solúveis, gente? Porque eles têm a parte OH e a polar e tem aquela lei dos semelhantes, que diz o quê? Semelhante dissolve semelhante, né? É que nem eu e você, a gente está na mesma furada, então a gente se dissolve no outro, se entende por causa disso. A gente está na furada chamada vestibular, né? Então, gente, olha só que barato, cara. Todos são solúveis em água porque todos têm o grupamento OH. Agora, qual seria o mais solúvel? É aí que é o bacana, gente. Porque, olha só, vou pegar o álcool número 4. Essa parte aqui da cadeia dele, gente, é uma parte toda de hidrogênio e carbono. E essa parte, então, é apolar. Foi, gente? Se essa parte é apolar, ela não é solúvel em água. É por isso, gente, só pegando a questão para explorar, é por isso que os álcoos são solúveis tanto em água quanto em gasolina, né? No posto, por exemplo, o álcool é solúvel na gasolina. Por quê? Porque a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. É o 2, 2, 4, 3, metil, pentano, prevalecendo. Então, os hidrocarbonetos são apolares. Quer dizer, gente, que o álcool, os hidrocarbonetos são apolares. Quer dizer, então, que o álcool pode ser solúvel tanto na água, por causa dessa parte, ele solubiliza na água, que é polar. E, por causa dessa parte que é apolar, ele solubiliza na gasolina. Foi ou não? Na gasolina, que é hidrocarboneto. Agora, então, quem é o álcool mais solúvel em água? Gente, vamos pensar? O que tiver a parte apolar menor. E a parte apolar é a parte da cadeia carbônica, né? Então, o álcool que tem a parte apolar menor é esse. Essa parte apolar é uma parte pequena, né? Então, esse álcool vai ser o mais solúvel em água, porque a hidroxila, então, vai prevalecer para solubilizar. Beleza? Conclusão. O álcool mais solúvel, o que apresenta maior solubilidade, é o álcool 1. Mas, olha só, eu queria aproveitar e explorar outra coisa bacana para você, que é o ponto de fusão e ebulição, que são duas propriedades físico-químicas, né, que a gente precisa saber aí dos compostos orgânicos. E aí, gente, sempre te pedisse, quem tem maior ponto de fusão ou quem tem maior ponto de ebulição, aí sim seria o álcool 5, o álcool 4. Sabe por quê, gente? Porque o álcool 4 faz o mesmo tipo de ligação, que é a ligação de hidrogênio, que alguns autores chamam de ponte, mas que o vestibular acha cafona, fala ponte, né? Eles todos fazem o mesmo tipo de ligação, mas o álcool 4, ele tem, gente, maior massa molar. Como ele tem maior massa molar, ele teria, então, maiores pontos de fusão e pontos de ebulição. Espera aí, porque eu quis falar demais e não quero te confundir. Então, a questão tocava na solubilidade. O mais solúvel é o etanol, por quê? Mas é que é o 1, que a cadeia apolar dele é pequenininha e a parte hidroxila é igual às outras, então ele é o mais solúvel. E quando nós estamos em ponto de fusão e ebulição, aí o de maior ponto de fusão e ebulição vai ser o pentan-1, é pentan não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o hexan-1-ol, porque tem a cadeia maior e logo tem maior massa, tá bom? Questão tranquila para você matar, beleza? Vamos a outra questão. Então, estamos aqui no Foca na UERJ, resolvendo questões, obviamente, do simulado último da UERJ e da prova última que a UERJ botou para você, beleza? Vamos lá, galera. Olha só, uma outra questão do simulado, a questão 45, pessoal. E aqui a gente está diante do assunto soluções, né? O cara fala assim na questão, gente, uma substância bactericida está presente na concentração de 4 gramas por litro. Então, repara, gente, já vou botar assim, a concentração inicial é de 4 gramas por litro desse bactericida em um produto de limpeza. Para uso doméstico, são diluídos 10 mililitros. Repara, o volume inicial que ele pega, gente, da solução bactericida é de 10 mililitros, né, desse produto, em água suficiente para formar, gente, olha só, repara isso, ele vai adicionar água a essa solução para formar um volume final que é de 2 litros. O que uma azeite vai fazer? 2 mil mililitros. Capitou, galera? Estou tentando colocar, trabalhar com a mesma unidade, mililitro, mililitro. A questão que não quer, o questionamento que a questão vem fazer a você, nesse caso, gente, a concentração em gramas por litro, né, da substância bactericida na solução diluída vai ser de quanto, gente? Tu tem que saber, então, qual é a concentração final, foi? Mas repara, a concentração inicial já está em grama por litro, né? Então, aqui, gente, é só a gente primeiro detectar o seguinte, quando você tem uma solução e você dilui, você joga água naquela solução, você diminui a concentração do soluto. Repara, na verdade, a massa do soluto continua a mesma, mas como você jogou água, você percebe a concentração mais fraca. Grosseiramente, é como se fosse assim, eu tenho um suco de limão muito forte, aí vou tomar o suco que está intensamente forte e amargo, eu vou e jogo mais água, a quantidade do limão continua a mesma, só que como eu coloquei água, eu fiz a diluição. E a fórmula para diluição, gente, é você perceber que o número de mol antes, no início, é igual ao número de mol no final, tudo bem ou não? E se isso é válido, gente, a gente pode dizer o seguinte, que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Cara, aí é só tu pegar os valores. Vamos lá, turma. Concentração inicial, 4. Volume inicial, 10. Concentração final, é o que eu quero saber. Volume final, gente, 200. 200 não, desculpe, 2.000. Então, galera, agora é só você fazer continha, né? Conclusão da história. Eu vou pegar uma caneta de outra cor para a gente começar a facilitar nossas continhas. Por exemplo, gente, ó, eu vou cortar o quê? 2.000 com 10. Olha só, quando eu corto 2.000 com 10, fica 200 aqui. Então, o CF vai ser o quê? 4 sobre 200. Foi ou não? Eu gosto de fazer conta sempre assim, gente, ó. 4 sobre 2 vezes 10 ao quadrado. Quer sair, não é isso? 200, não é isso? Então, vai ficar, ó, 4 sobre 2 dá 2. 10 ao quadrado passa para cima, condicional negativo. 10 a menos 2, ou 0,02 gramas por litro. Está aí uma questão tranquila a resposta da letra D. Muito fácil para a gente matar, né, pessoal? Uma questão de diluição, ou seja, diminuição da concentração por adição do solvente. Vamos para a outra do simulado? Vamos nós. Beleza. Cara, uma outra questão da química orgânica, né? Eles colocaram bastante química orgânica, só que agora, gente, a gente já saiu do simulado e a gente já está no primeiro exame de qualificação do ano passado, 2018, né? Questão número 10, tá bom? Bem, a questão, então, lendo o enunciado para ti, ela fala o seguinte. Um mesmo composto orgânico possui diferentes isômeros ópticos em função do seu átomo de carbono assimétrico. Considere as fórmulas estruturais planas de quatro compostos orgânicos indicadas na tabela. Gente, o composto que apresenta átomo de carbono assimétrico. A questão é muito simples, a questão é muito clara. E eu vou até te dar uma dica, você que está aí em casa, para te ajudar. Cara, a West tem pedido isômeria direto, sobretudo a isômeria óptica, que é aquela que tem o quê? O carbono quiral como condição para ocorrer, né? Então, vamos lá, gente. Eu tenho que lembrar o que é o carbono quiral, né? O nome do carbono é carbono assimétrico ou, gente, quiral, né? Que alguns autores chamam de centro estereogênico, que é um nome tão difícil, mas que não tem caído. Centro estereogênico ou estereocentro, tá, gente? Estereogênico ou ainda estereocentro. Tem pessoas que fazem isso. Então, conclusão da história, galera. Carbono assimétrico é aquele carbono assim, ó. Tu tem o carbono e ele tem que ter quatro ligações simples. Com quatro ligantes, gente, que tem que ser diferentes. A, B, C e D. E a condição é que A seja diferente de B, que seja diferente de C, que seja diferente de D. Beleza? Bem, traduzindo isso aqui, vamos avaliar quem tem carbono assimétrico. Por exemplo, gente, esse carbono que Mazei pinta aqui. Isso aqui tudo é carbono, não é isso? Tá vendo? Por que esse carbono aqui não seria assimétrico? Pensa comigo, você que tá em casa. Porque aqui tem três hidrogênios, gente, olha só. Quando você faz a estrutura bastão, não é isso? E se tem três hidrogênios, não tem os grupos diferentes. Cara, esse carbono aqui, gente, ele é assimétrico? Sim, esse carbono é. Deixa eu te mostrar por quê, gente. Olha, pra cima ele tem o NH2. Beleza ou não? Então, pra baixo, ele tem o hidrogênio que você não tá vendo da estrutura bastão. Pra direita, ele tem esse grupo todo aqui, que é o grupo propil, radical propil. E pra esquerda, gente, ele tem esse grupo aqui, olha bem, que é o metil. Então, mudando de cor só pra você ver, esses grupos são todos diferentes entre si. Ó, de novo. Amino, hidrogênio, propil e metil. Então, esse carbono, gente, ele é assimétrico. Como é que a gente marca o carbono assimétrico? Com asterisco, sabe, pessoal? Assim, ó. Deixa eu botar um asterisco de outra cor pra você ver. Laranja, ó. Esse carbono é assimétrico. Agora, amazei. Então, ele é a resposta. Sim, ele é a resposta. A. Agora, amazei. Eu fiquei com uma dúvida. Por que esse carbono aqui não pode ser assimétrico? Tá vendo, gente? Então, eu vou apagar as anteriores pra você ver, pra eu te mostrar porque que ele não... Se você quiser, é só voltar o vídeo que você vai ver esse desenho aí, tá, pessoal? Isso aqui não é que nem quadro de colégio, não. Enquadro, apagou, sumiu a ideia, né? Mas é só você voltar um pouquinho. Amazei, por que esse carbono não é assimétrico? Tenta responder com amazeizinho. Olha pra cá, gente. Pra cima, você tem hidrogênio que não tá vendo. Pra baixo, você tem o bromo. Mas olha só, pessoal. Quando você olha para a sua direita, você tem esse grupo aqui que é igual a esse grupo aqui. Então, esse grupo sendo igual a esse, isso faz com que esse carbono não seja assimétrico. Lembrando, gente, que pra ser assimétrico tem que ter o quê? As condições. Ele tem que ter quatro ligações simples. Ou seja, por exemplo, esse carbono aqui não é assimétrico. Esse aqui também não é assimétrico. Esses dois não são, porque tem ligação dupla. E essas quatro ligações simples, gente, tem que ser com quatro ligantes diferentes. Beleza? Lembrando que isso é condição para que o composto apresente isomeria óptica. E a resposta dessa questão é a letra A. Questão tranquila. E, gente, não estamos mais no simulado, não. Isso aqui foi a prova mesmo. Então, o que eu quero que você pense? Cara, isso é exercício. No ano passado, quem foi fazer essa prova foi super, que nem você está hoje, né? Ansioso e o caramba. Chegou lá e deu de cara com essa questão. Cara, que você deve estar até pensando assim. Pô, no meu ano não vai cair assim? Lógico que vai. Você está preparado, não é isso? E vai cair coisa simples assim. Outra questão da UERJ agora, 2018, para você. Falamos, então, gente, do primeiro exame de qualificação, questão 41. Tá legal? Ele fala assim, gente, ó. Em estações de tratamento de água, é feita a adição de compostos de flúor para prevenir formação de cáries. Verdade pura. Dentre os compostos mais utilizados, destaca-se o ácido fluocilícico, cuja fórmula molecular é essa aqui, gente, ó. H2, SI, F6, tá bom? O número de oxidação, gente, ele quer saber o NOX, né? O número de oxidação do silício nessa molécula é igual a quanto? Gente, questão mamata, mas você precisa lembrar algumas coisas. Que alguns elementos têm NOX, número de oxidação fixo. Deixa eu fazer uma síntesezinha para você quais são. Ó, gente, assim, ó. Quem tem NOX fixo, ó, NOXs fixos, tá? Para você lembrar. Não vou só fazer a questão para a gente dar um conteúdozinho, né? Gente, quem tem NOX fixo mais um ou um mais? São os grupos 1A e a prata. Foi? Esses sempre aparecem com NOX mais um nos compostos. Tanto o pessoal do 1A quanto a prata. Quem tem NOX fixo mais dois? Olha que fácil, gente. Gente, 2A mais dois, 2A mais um. 1A mais dois, 2A. Zinco, que eu gosto de escrever como se fosse um dois também, assim, ó. Dois, né? Zinco. E cádmio. Esse tem NOX mais dois. O alumínio, gente, tem NOX mais três. E, em geral, o hidrogênio tem NOX mais um. E o oxigênio tem NOX menos dois. Esses caras têm exceções, tá, gente? No hidrogênio, por exemplo, ele é mais um quase sempre. Mas, nos hidretos, o hidrogênio é menos um, tá? E o oxigênio, em geral, é menos dois. Mas, nos peróxidos, ele muda para menos um. E, nos superóxidos ou polióxidos, ele muda, gente, para menos meio. Foi ou não? Então, e falta um camarada, que é o flúor. O flúor, gente, ele tem NOX fixo igual a menos um. Bem, com base nisso aqui, que mazei, agora vou botar num boxe para ficar didático, ó. Um boxe tipo assim, papiro, para você, em casa, ó. Curtir totalmente o nosso visual, ó. Ficou até artístico, né, ó. Que fofinho. Ah, errei ali na hora, né? Errei aqui, ó. Droga. Então, gente, esse é o papiro. Agora, repara, como é que você vai fazer o NOX disso? Tem duas maneiras. Uma maneira é algébrica e a outra é o que eu chamo de jogo da velha. Algébrica é assim, gente. Quanto vale o hidrogênio? O hidrogênio vale mais um. Então, ó, mais um. Só que quantos hidrogênios você tem? Dois mais um vezes dois. Mais o silício, que você quer saber. Vou botar X, tá bom? Mais o flúor. Quanto vale o flúor, mazei? Menos um. Vezes quantos flúores? Seis. Isso tudo aqui, gente, tem que ser igual a zero. Beleza ou não? Tudo bem? Aí, vai ficar assim, quer ver, ó. Isso aqui vai dar mais dois, mais X, menos seis, igual a zero. Tudo bem? Vou botar os números para o lado de lá. Vou deixar o X aqui e vou botar o seis para lá positivo. Mais seis. E o dois vai para lá negativo. Tudo bem, gente? O dois passa para o outro lado negativo. Isso aqui vai dar quanto? Mais quatro. E esse é o NOX do silício. Tudo bem? E a resposta, então, é a letra C. Você ainda pode fazer isso, gente, com uma tecnicazinha que eu chamo de jogo da velha. Que consiste em você fazer o seguinte, gente. Olha que barato. Se você quiser ganhar mais tempo. Faz um jogo da velha. Ó. E aí, tu vê, quanto vale hidrogênio? Mais um. Né, ó. Tá vendo? Hidrogênio vale mais um. Né? Quantos hidrogênios tem? Dois. Mais um vezes dois. Mais dois. Quanto vale o flúor, mazei? Menos um. Né, gente, ó. Isso aqui é bom você saber de cor, tá, gente? Menos um. Menos um vezes seis. Menos seis. Aqui no meio, então, gente, tá faltando quanto? Pra que toda a molécula do ácido flúor silício seja zero. A soma. Mais dois. Aqui tá faltando mais quatro, não é isso? Porque, ó. Mais dois. Com mais quatro, dá mais seis. Com menos seis, dá zero. Então, o NOX do silício é mais quatro. Eu falei assim, ah, você tem que decorar isso. Mas, olha só, o bacana é você pensar que é fácil decorar. Se o cara é do grupo 1A, ele tem um elétron na camada de valência. Então, ele quer doar uma carga negativa. Se ele doa uma carga negativa, ele fica positivo uma vez. Se ele é do 2A, não é? Tem dois elétrons na camada de valência. Ele quer fazer o quê? Doar dois elétrons. E quem doa dois elétrons, doa duas cargas negativas e fica mais dois. Beleza? Vamos pensar no flúor. Grupo 7, olha pra ele, ó. O flúor é do grupo 7A. Então, ele tem sete elétrons na camada de valência. Ele precisa fazer o quê pra ficar estável, gente? O flúor quer receber. Então, você não precisa decorar tanto assim, né? Receber um elétron. Então, por isso que a carga do flúor é menos 1. Beleza, gente? Fechou? Então, está aí, morta, na nossa frente, a questão 41 da UERJ. Que nem no domingo, você vai ver a prova toda morta na tua frente, tá bom? Vamos lá pra próxima questão da UERJ, então, 2018, gente. Olha só, uma questão bacana. E é legal falar, gente, que essa questão, até quero que você que está em casa, vá checar isso pro Mazei. Mas, cara, juro, essas mesmas moléculas, exatamente essas mesmas moléculas, e a pergunta muito semelhante, caiu no Enem 2018. Pode bailar agora, pra você ver que o Mazei não está causando, e você vai ver que tem uma questão exatamente com essas moléculas, com a mesma ideia, falando numa técnica de laboratório, que eu já trabalhei até com ela, que eu trabalhei em laboratório há alguns anos, né? Antes de estar aqui lindo no vídeo pra você. Então, ridículo. Então, cara, é... A questão do Enem está muito igual a essa aqui. Vamos ler. A cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade das suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua composição apresenta as seguintes substâncias. Gente, o corante tem todas essas substâncias, tá? E repara, gente, mais uma vez, a gente está falando de polaridade como um agente resolutor, como um agente resolvedor de solubilidade, tá vendo? A lei dos semelhantes. A gente já fez uma questão dessa no simulado, lembra? Aquela do álcool? Nada mais era do que a de solubilidade. Olha aqui de novo a solubilidade. Não abre mão de saber esse assunto. E se você tiver dúvida, cara, pergunta pra gente no QG. Daqui a pouco eu estou ao vivo, toda quinta-feira eu estou ao vivo aqui pra tirar essas dúvidas com você, tá bem? Então, olha só, após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuíram em duas fases. Na primeira fase, identificaram-se as moléculas com grupamentos polares, tá? Essa é a primeira fase. Na segunda, a molécula apolar. Ou seja, polar na primeira fase, apolar na segunda. A substância presente na segunda fase, gente. Então, a gente está falando de quem? De molécula apolar. Vamos ver, gente. Não vou começar pela 1, não, na encolha, tá, gente? Faz de conta que você não sabe o que ela vai ser a resposta. Aqui, gente, essa molécula 2, nós temos esses sítios aqui de OH. E esses sítios são o quê? Geram o quê? A ligação de hidrogênio, não é isso? E isso faz com que a molécula seja o quê? Polar. E vem aqui, gente, de novo. Agora, repara, essa parte aqui é polar. Mas essa parte toda aqui é apolar, tá, gente? Porque isso aqui é o quê? Parte de cadeia de carbono hidrogênio. Aqui, de novo, gente, ó. Essa parte toda é polar, tá vendo? Essa parte toda é polar. Apesar de ter essa parte aqui apolar. Mas, veja, e a primeira molécula? Não tem nada apolar, gente. A molécula toda, ela é toda indiscutivelmente apolar. Então, qual vai ser a substância que vai estar na fase 2? A substância A, da letra A1, que está na letra A, tá bom? Só te chamo a atenção. Acabou essa aula, acabou a UERJ domingo. Cara, você vai lá na prova do Enem e você vai ver uma questão igualzinha. Ouve minha aula que vale para aquela questão também, tá bom? Valeu, vamos para outra questão da UERJ aí, bicho. Opa, que beleza. Questão 47, exame de qualificação de 2018, né? A questão é assim, gente, ó. A hemoglobina é uma proteína de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. Este transporte pode ser representado pela equação química abaixo, em que HB corresponde à hemoglobina, beleza? Então, HB é hemoglobina e este aqui é a oxi-hemoglobina. Em um experimento, constatou-se que um grama de hemoglobina é capaz de transportar 2,24 litros, vezes 10 a menos 4 litros, de oxigênio. Repara que a relação, gente, entre a hemoglobina, ó, hemoglobina e o oxigênio, né, molecular, com comportamento ideal. Ou seja, falamos do gás na CNTP, que ele ocupa aquele volume fixo que você conhece. A massa molar em grama por mol da hemoglobina utilizada no experimento é igual a quanto, gente? Cara, uma outra questão de estequiometria. Cara, são dois assuntos que não estão fugindo da prova da UERJ. Solubilidade dos compostos orgânicos, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, quem tem ponte de hidrogênio se dissolve com quem tem ponte de hidrogênio, né? E o outro assunto é esse que está aí, gente, a estequiometria. Já fizemos isso ainda agora no simulado, e agora a estequiometria aparece novamente. Gente, olha pra cá. Como é que a gente vai fazer essa questão, então? Eu vou reescrever a reação. HB mais 4O2, dando HB O2, 4. Beleza. Como é que se resolve a estequiometria, em duas linhas, lembra, gente? Ó, primeira linha. Vamos lembrar o que você faz? Primeira linha, você coloca os dados da equação. Beleza? E na segunda linha, mas aí, você coloca a situação problema. A situação problema é o quê? O que que deu? O que deu? E o que pede? O que pede? Bem linguajar simplista pra gente, gente, ó. O que que ele deu e o que que ele pede? Vamos lá. Em um experimento postatoso que 1 grama esse é um dado fornecido, gente, de quem? De hemoglobina. Olha bem, deixa eu dar de cor pra ficar didático, né? Pra você, ó. Repara bem, 1 grama de hemoglobina, gente, ó, produz, repara bem, 2,24 vezes 10⁻⁴ litro de oxigênio. Embaixo do oxigênio, gente, ó. 2,24 vezes 10⁻⁴ litro de O2. Aqui, deixa eu botar o HB pra ficar fofinho, né? Ó. Foi? Conclusão. Aí, ele quer saber o seguinte, gente, qual vai ser a massa molar desse cara, que eu não sei, né? Ele quer saber qual vai ser a massa molar da hemoglobina. Mas repara, o que você sabe aqui da primeira linha? Que você tem 4 mols do oxigênio molecular. E 1 mol de um gás qualquer, gente, e nesse caso é o O2. Nas CNTP, responde pra mim sem eu falar, ocupa um volume fixo de quanto, gente? 22,4 litro. Para 1 mol. Você tem 4 mols. 4 vezes 22,4 litros. Cara, a tua estequiometria é só essa que Mazezinho bota nesse boxe verde. Olha aqui, ó. A tua estequiometria é só isso. Tá vendo, ó? Foi? Então, é só você fazer a continha. E fazendo a continha, gente, você vai perceber até que esse número aqui, esse, ó, são múltiplos, tá vendo? Vai fazer a conta. Isso aqui vai dar 40 vezes 10 à quarta ou 4 vezes 10 à 5 gramas por mol. Resposta encontrada na letra D. Tudo bem? Beleza? Questão muito tranquila de estequiometria da UERJ pra você. Fica ligado. Estequiometria, solubilidade de compostos orgânicos, é a praia. Falou? Vamos pra próxima, galera. Valeu. Bem, aqui, gente, ó, nós vamos pra 2017 e temos aqui a questão 30, né? De 2017. Cara, tu reparou que a gente já tá voando nos anos? É a de volta para o passado, ao pé da letra, né? O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana, MG, acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no Rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela da classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 quilômetros do local do ocidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abróleos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados. Gente, o metal que apresenta as características químicas descritas no texto é denominado, cara, questão que não é difícil, uma questão de tabela periódica. Então eu trouxe a tabela periódica para você, mas não esquece que ele quer o quê? O menor metal de menor raio atômico do grupo 8. Vamos lá, aqui tá a tabela, gente. E essa tabela é, sim, a tabela oficial da UERJ. Cara, aqui estão os grupos dispostos na numeração atual, moderna. E aqui, gente, os grupos com a numeração clássica, 1A, 2A, 3B, tá vendo? Bem, nós estamos falando desse grupo, do grupo 8B, né? Cara, e assim, gente, no 8B nós temos esses elementos aqui. Foi ou não? A pergunta é, qual deles tem o menor raio? Pessoal, o raio atômico, ele depende do número de camadas. Concorda comigo? Olha pra esse desenho. Se eu tenho um cara que tem um raio assim, ó, um núcleo positivo, que tem uma camada só, ele tem um raio. Se eu tenho um cara que tem um núcleo positivo e tem mais camadas, o raio desse cara é maior. Você tem que lembrar, gente, que por aqui, aqui é número de camadas, não é isso? Tá vendo? Isso aqui, ó, o cara tá no primeiro período. Quer dizer que esses elementos todos aqui têm uma camada só. Esse aqui tá no segundo período. Quer dizer que esses caras todos aqui têm o quê? Duas camadas. Terceiro período, gente, todos esses caras têm três camadas. Repara, aqui tem quarto período. Todos eles têm quatro camadas. Então, nós falamos desses elementos. Repara, gente, que esse cara aqui tá no sétimo período, não é isso? Ó, sétimo, então ele tem sete camadas. Quem tem o menor número de camadas vai ter o menor raio. E quem tem o menor número de camadas é o ferro, beleza? Essa é a resposta. Outra maneira que você podia fazer aí, tipo, pra você facilitar a tua vida, é aquele bonequinho que eu inventei, o Mazola. E eu tô ficando muito feliz, eu tô vendo um monte de pessoa aí usando o meu Mazola. Só não bota o meu nome, né? Fala nome de todo mundo aí, mas não fala o meu nome. Então, o Mazola é assim, gente, ó. Quer ver? Ó, o Mazola é um bonequinho que eu criei há um tempo atrás, ó. Junto com um amigo meu, que é o professor Carlos Eduardo. E o Mazola, gente, ele é assim, ó. Ele tem um bracinho assim, ó. Pra baixo. E o outro bracinho pra cima. Aqui ele tem a letra M de Mazzei. E N, que é o nome da minha filha, Nini, né? Então, repara, ó. Nini, né? Repara, toda propriedade que tiver a letra M, cresce pra esquerda e pra baixo. Exemplo, Mazzei. Raio atômico, né? O raio atômico, ele cresce pra baixo. Raio atômico, ele cresce pra esquerda e pra baixo. Quer dizer que quem tem maior raio atômico aqui, gente, é o rácium. E quem tem menor é o ferro. Também serve pra outras, né, gente? Eletronegatividade, cresce pra onde? Pra direita e pra cima. Só não se esqueça, gente, que eletronegatividade, eletroafinidade, todos têm N, tá vendo? E energia de ionização, todos têm N, todos crescem pra direita e pra cima. Só que, acho que tem a palavra eletro, que são a eletronegatividade, a eletroafinidade e a eletropositividade, não incluem os gases nobres, tá bem? Beleza? Então, a resposta dessa questão é o ferro, beleza? Então, já que você viu o ferro, vamos seguir com o nosso trabalho e mãos de ferro na área. Próxima questão da UERJ pra ti. Outra questão, gente, do exame, primeiro exame de qualificação de 2017, né? E a gente voltando no tempo, essa questão é a 35 desse exame. A aplicação do campo elétrico entre dois eletrodos é um recurso eficaz para a separação de compostos iônicos. Repara de novo, olha pra mim. Lembra que naquela, quando nós fizemos o simulado, já tinha composto iônico, lembra? FSL3, KF, tá aqui de novo. Então, a ligação química, composto iônico, dissociação de compostos, é uma praia que a UERJ gosta. E até meio bacana, sabe por quê, pessoal? É a matéria de começo do ano. Então, a UERJ, ela acaba tendo o bom senso de como está fazendo a prova no meio do ano e sabe que as instituições não terminaram a matéria ainda, ela vai e coloca a matéria do começo do ano em geral, né? Então, sob o efeito do campo elétrico, os íons são atraídos para os eletrodos de carga oposta, ó. Eles estão atraídos para ele todo de carga oposta. Considere o processo de solução, gente, do sulfato ferroso, tudo bem? Em água, no qual ocorre a dissociação desse sal. Após esse processo, ao se aplicar um campo elétrico, o íon salino que irá migrar para o pólo positivo. Gente, ele quer o cara que vai migrar para o pólo positivo. Se vai migrar para o pólo positivo, olha só, quem miga tem que ter carga o quê? Oposta. O íon tem que ser negativo, tá, gente? O íon tem que ser negativo. Então, a gente já sabe que não pode ser Fe3+, nem Fe2+. Bacana. Então, nós estamos aí com quem? Com sulfito e sulfato, beleza? E aí, você tem que saber o nox do íon. Sulfito é o menor nox, gente, ó. Sulfito é o menor nox do enxofre, beleza? E sulfato, o maior nox. O maior nox. E aí, é bacana, então, você fazer o nox dos dois. Vou fazer o nox, gente, do sulfato, que é esse aqui, ó. SO4, 2 menos, tá? Vou fazer o nox dele. Como é que vai ser? Mas aí, ó, o enxofre, eu não sei quanto vale. Vou chamar de x. O o, gente, lembra? Vamos voltar lá, ó. O o vale quanto? O o vale... Eita, o o vale menos 2, não é isso? Então, vamos lá de novo, ó. Tá vendo? Um conhecimento de uma questão, você usa na outra. O o vale menos 2. Menos 2 vezes 4, foi? Ó, menos 2 vezes 4. Isso aqui tudo, gente, tem que dar igual a menos 2. Lá, a gente igualava a zero. Como aqui é um ânion, a gente tem que igualar a menos 2, né? Tu vai fazer essa conta e você vai perceber o seguinte, gente, ó. Que o sulfato, então, é o ânion menos 2 e que o enxofre nele, que é o x, vai estar com nox mais 6. E se o enxofre está com nox mais 6, ele, esse cara, então, é o sulfato. E é o sulfato quem vai migrar para o lado positivo, tá bom? Outra maneira que você tinha de fazer isso é treinar bem a nomenclatura, né? O ferro tem nox mais 2, né? E ele fala no ferroso, repara isso, ó. Então, é ferro com nox mais 2, né? E aí você vai ver qual dos dois seria o sulfato, tá bom? Bem, dá várias maneiras de resolver essa questão, então, para você, beleza? Bem, galera, por hoje eu fico por aqui. E a qualquer momento a gente volta. Te desejo aí muito sucesso na prova da UERJ. E saiba, o que você vai fazer no domingo lá, nada mais é do que uma lista de exercícios, que nem esse que a gente fez. Ou você acha que esses exercícios que estão aqui, quando o pessoal foi fazer, não tinha ninguém nervoso? Claro que tinha. E agora, eles simplesmente viraram uma lista de exercícios que Mazezinho trouxe para você. Ano que vem essa tua prova, e você já vai estar na faculdade, eu vou levar a tua prova para fazer exercício com outro. Então é lista, tá bom? Vai com tudo que eu estou contigo. Valeu, galera. Se liga no QG.